O Caio, sou prostituta, sou do demônio. Sou prostituta, sou do demônio? Vamos ver? Como é que ela tem tanta certeza? Pois é, não sei. Jesus disse que tem um monte de prostitutas que precedem a maioria dos crentes do reino de Deus. Você nunca leu não? Jesus falando para um monte de fariseus, zangados, porque ele atendia as prostitutas, as meretrizes, as comia com elas, as acolhia, e eles muito zangados por Jesus fazer isso, Jesus disse, olha, em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino de Deus. Agora vamos ouvir a sua história. É só não ler essa fala, né? Não, isso é pecado na igreja. Isso aí, rapaz, Jesus foi herégea, hein? Herégea? Jesus foi herégea. O evangelho todo é pura heresia para a igreja. Tá certo. No heresia. Evangelho todo. E aí? Isso aí não é herégea na placa. Isso aí não é herégea na placa. É. Jesus. É. Né? É. É, no letreiro. Ô, Caio, eu me prostituo, eu já parei um tempo e voltei agora. Eu gostaria de parar, mas meu marido está desempregado e as contas estão chegando. A gente paga aluguel, etc. Quando eu conheci meu marido, ele era virgem, se apaixonou por mim e me aceitou do jeito que eu era e eu continuei sendo. Por isso eu não sei se meu casamento é sólido, entende? Quer dizer, ela já era prostituta antes de conhecer o marido. O marido era um virgem. Era um virgem. É. Aceitou ela do jeito que ela era, ela continuou se prostituindo e depois parou. Aí ela faz essa pergunta. Por isso eu não sei se meu casamento é sólido. Um marido que me aceita... O meu casamento é o quê? Sólido. Sólido. Pelo fato de ele aceitar ela na condição dela. Um marido que me aceita prostituta. E a questão de eu estar precisando do diabo para fazer o que faço não sai da minha cabeça. Eu quero parar. Mas eu não tenho dinheiro para absolutamente nada. E essa crise me deixou numa situação pior. Me dê uma palavra, Caio. Bom, ela não falou, você não falou em momento nenhum. O que que você tem com o seu marido, não é? Porque ficou tudo muito vago. Eu já era prostituta, encontrei o meu marido, ele era um virgem. Ele me aceitou como eu era. Aí ela parou e agora bateu a crise e ela voltou. Mas o marido e o significado do marido para ela não foi definido em momento nenhum. O que me parece de longe daqui, desse lugarzinho onde eu estou sentado, o que me parece é que você vivia a situação de se prostituir para ganhar a vida, encontrou o seu marido virgem. Naquele momento, o fato dele ter te acolhido, sendo você uma prostituta profissional, remunerada, deu a você um conforto, uma aceitação. Ele é um homem puro, até virgem sexualmente era. Gostou de mim, me aceitou, para você aquilo foi um trunfo, foi um galardão, foi uma afirmação. Lhe trouxe bem, praticamente lhe consolou o coração. Um homem bom me quer, um homem bom me quis. É daqui de onde eu estou que eu estou falando. No primeiro momento foi assim. Ele provavelmente tivesse meios naquela circunstância e você também tivesse alternativas que fizeram com que a soma da boa vontade de vocês permitisse que você ficasse sem se prostituir remuneradamente um tempo. Aí você introduz, de repente, a questão da crise. Suponho que a crise tenha quebrado as pernas dele e tenha prejudicado você no que você fazia antes, nesse interregno, nessa parada entre a prostituição profissional e a volta dela agora. E também suponho que o fato dele ter perdido as condições de te ajudar a não voltar a se prostituir seja hoje aquilo que te decepciona profundamente. Porque, veja só, quando você se prostituía e ele te acolheu, essa atitude dele te confortou. Mas depois que você parou e vocês se sustentaram sem o dinheiro da prostituição até vir a crise, e em vindo a crise você voltou a se vender, e ele provavelmente ou perdeu o emprego ou não ganhou o suficiente e deixou você ir, isto agora, nessa segunda etapa, está provocando um sentimento de muita inquietação sobre o significado do seu casamento e o significado desse homem na sua vida. É o que está acontecendo, acima de tudo, em relação a vocês. De modo, querido, aqui, em relação ao marido, eu acho que você está vivendo esse momento de decepção, porque gostaria que nessa crise ele tivesse dinheiro, circunstâncias, meios suficientes para fazer com que você não precisasse se prostituir. E aí você está fazendo uma transferência para ele. No início, quando ele te acolheu, foi a glória. Mas agora que, nas circunstâncias, ele está permitindo você fazer isso, é o horror. Então, cada coisa tem que ser avaliada como cada coisa, para você ver o que é que une você a ele e que circunstância é essa de casamento que vocês têm, se vale a pena ter isso como casamento. A segunda coisa tem a ver com a prostituição em si. E aí, o que eu te digo é o seguinte, não creio que ninguém consegue ter um único segundo de paz na vida quando a escolha do modo como se tem que tirar recursos para manter a vida é feita de maneira tão contrária a tudo que a pessoa quer, deseja e admite para si mesma. Não transfira para ele, a meu ver, a situação dele é patética. Estou falando de mim em relação a ele, de um homem em relação a ele. Como é que eu, do meu lugar, vejo isso? Acho que o cara faz das tripas coração. Quando está legitimamente casado com uma mulher, quando genuína e validadamente no coração está casado com ela, ele não admite. Que a mulher dele volte para isso e ele fará todas as coisas possíveis e legítimas, com horas extras que sejam necessárias para cobri-la de toda essa necessidade de voltar para isso, tanto quanto ela própria não tem na prostituição a alternativa de sobrevivência. Ela arrisca isso e vai fazer outra coisa, vai cuidar de criança, vai ser ajudadora de velhos, vai ser enfermeira de doentes terminais, vai passar a noite em casas que estão necessitadas de alguém responsável que cuide da vida de uma pessoa também carente ou doente ou necessitada. Enfim, existem muitas formas que não são a de passar a noite tirando calcinha, botando calcinha e cobrando para receber uma ejaculada e ir adiante para uma próxima. Há outras alternativas para quem quer pesadas, pesadas, mas essa aí é horrendamente pesada. Só é, mais rápida, mas só Deus sabe o que deixa de constrangimento angustioso, de maculamento na alma que rejeita aquilo ali. Então alternativas outras você tem, mais pesadas, mais cansativas, de outras naturezas, mas muito mais dignas para você e o seu marido também. Então se você quer saber a minha opinião sobre você é esta, sobre ele é a que eu dei. Eu acho que ele tem muito mais o que fazer ao invés de simplesmente consentir, você tem muito mais o que fazer ao invés de simplesmente aderir. Isso coloca vocês dois de fato sob questionamento sobre que tipo de vínculo vocês querem, que tipo de parceria vocês têm. É só até onde eu vou hoje, sugerindo a você que veja de novo, pense, reflita e chegue à conclusão que você queira. Eu acho que um homem e uma mulher, quando se unem, eles têm potencial suficiente para que ele não tenha que admitir que a mulher se prostitui e a mulher não tem que dizer a ele, minha melhor opção de ganhar dinheiro é dar na noite. Nenhuma das duas coisas. Vocês dois juntos, se se casassem em intenção, seria uma dobra forte o suficiente para não terem, sob hipótese alguma, recorrer a tal coisa. Vamos lá. Muita gente passando aperto na vida e não recorde. Você não precisa sair dando por aí, nem o marido dizendo, vai amor, que o senhor te santifique. Quando você voltar, a gente toma um banho e dá umazinha gostosa. Ah, não, chega, né? Né? Um casal juntos pode virar o mundo ao contrário, com soluções buscadas, com parcerias efetivas. E ela, uma das primeiras coisas que ela mencionou foi o aluguel e outras coisas. Olha, a gente tem que reduzir dramaticamente a vida da gente numa hora como essa. Se morava num lugar de três quartos, a vida vai reduzir para um de um, às vezes. Você diminui tudo. Às vezes você muda de cidade para ir para um lugar onde o custo é menor, já que está todo mundo desempregado mesmo. É. Vamos para um lugar onde é mais barato viver, onde o que a gente sabe fazer tem demanda maior. Agora, dizer, não, minha primeira opção, eu vou voltar à prostituição. E o marido, ah, vai bem, está difícil mesmo. Não, aí não dá, né, cara? Ela mandou no meio da sua fala, ela escreveu, sim, é exatamente isso. Você está falando de como ela ficou com ele, etc. Mas ela não acrescenta mais nada. Realmente não tem uma parceria aí. E com parceria ou sem parceria, minha filha, eu creio que você, se você não achar que o caminho de usar a sua gostosura corpórea para ganhar dinheiro é o único caminho, se você resolver investir a sua, não o seu corpo, mas a sua inteligência numa outra direção, você vai conseguir manter a sua vida. Não necessariamente este casamento, que a meu ver está sob profunda suspensão. Mas a sua vida você consegue manter, como milhões de mulheres bonitas, lindas, que poderiam se vender caro, nunca se venderam, nem se venderão e ganham muito menos. Mas mantém suas vidas, mantém. A gente vê mulheres bonitas, meninas lindas, fazendo unha, fazendo o pé, fazendo o cabelo dos outros, fazendo maquiagem na casa dos outros, fazendo massagem em pernas idosas, em gente que está sem circulação, que está na iminência de perder um membro, se não for devidamente circulado. E tem tanta gente precisando de alguém que durma na casa, que fique acordada, que cuide do fim de semana de um pai e de uma mãe idosíssimos. E que remuneram razoavelmente bem, é cansativo, é. É o que ela nunca fez? Com certeza. Mas é o que você precisa, eventualmente, fazer agora. Dizer que o único caminho para a subsistência e a prostituição não é verdade. Não é mesmo. É mentira. Vem me VTV. O canal é você. Vem me VTV. O canal é você. Vem me VTV. O canal é você.